Inho da Atena resolveu desabafar e disse tudo o que pensa do João Dória. Ele disse que o João Dória gastou um bilhão do povo. É verdade, pé de pano. Ele disse isso e muito mais. Desceu a lenha no Dória. Vamos ver aí. O Dória aqui em São Paulo, numa matéria que não fui eu que fiz, não. Foi a Folha de São Paulo, dizendo que o cara tá distribuindo um BIM até pra deputados federais pra conseguir vencer a prévia do partido tucano dele e de repente ser candidato a presidente e até reforçar a candidatura do governador dele aqui. Um BIM, um BIM. E aí foram perguntar pra ele e falaram assim, eu não devo satisfação a ninguém. Como é que você não deve, mané? O dinheiro é do povo, não é seu não. E tudo caro, arroz, feijão, carne, isso aí é luxo na mesa de... Não gosto do Datena, mas desta vez ele acertou em sua análise. Realmente, pé de pano. Desta vez o Datena mandou muito bem. Mas e você que assiste este vídeo, qual a sua opinião sobre essa declaração do Datena? E qual a sua opinião da gestão Dória? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você compartilhar este vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Deixem um like e ativem o sininho. É isso aí. Faça como pede pano disse. Muito obrigado. Acabou.